RKA4JL – Olá! Nesta aula, vamos fazer um exercício para você entender como calcular a massa molar e o número de moles. Vamos começar? Aqui, somos solicitados a calcular o número de moles em uma amostra de 1,52 kg de glicose. Para isso, esta tabela periódica de elementos químicos será útil. Estamos tentando descobrir o número de moles. Você pode ver o mole como a quantidade de alguma coisa. Se eu dissesse uma dúzia de alguma coisa, você pensaria que são 12 dessa coisa. Se eu digo um mole de algo, eu estou dizendo que é o número de Avogadro dessa coisa. Então, temos uma amostra de 1,52 kg da nossa molécula em questão, a glicose. Nós poderíamos descobrir a massa por mol, ou outra forma de pensar sobre isso, a massa molar da glicose, e daí dividir a massa da nossa amostra pela massa por mol, e saberemos quantos moles temos. Então, qual é a massa molar da glicose? Bem, para descobrir isso, e é por isso que esta tabela periódica é útil, só temos que descobrir a massa molar dos elementos constituintes da molécula de glicose. Se olharmos primeiro o carbono, vemos nesta tabela periódica que ele tem uma massa molar de 12,01 g por mol. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Você pode ver este 12,01 como uma massa atômica relativa de um átomo de carbono, ou como a massa atômica média de um átomo de carbono, ou, o que é útil aqui, o número de Avogadro. Se você tem o número de Avogadro do carbono, ele tem uma massa de 12,01 g. Sendo assim, o carbono tem uma massa molar de 12,01 g por mol. E agora, podemos pensar no hidrogênio da mesma maneira. O hidrogênio tem uma massa molar de 1,008 g por mol. E, por último, temos o oxigênio. Podemos ver na tabela que o oxigênio tem uma massa molar de 16 g por mol. E agora, temos todas as informações de que precisamos em nossa tabela periódica. Portanto, a massa molar da glicose será 6 vezes a massa molar do carbono, mais 12 vezes a massa molar do hidrogênio, mais 6 vezes a massa molar do oxigênio. Então, será 6 vezes 12,01 g por mol, mais 12 vezes 1,008 g por mol, mais 6 vezes 16 g por mol. Isso será igual... Se estivermos pensando em números significativos aqui, a massa molar do hidrogênio vai para a casa dos milésimos, mas nós vamos ficar na casa dos centésimos para o carbono e para o oxigênio. Então, somando tudo isso, teremos 180. E chegando só até a casa dos centésimos, temos o resultado de 180,16. E o resultado é igual a 180,16 g por mol. E poderíamos dizer gramas de glicose por mol de glicose. E agora, podemos usar esse 1,52 kg para descobrir quantos moles temos. Para usarmos esse 1,52 kg de glicose, precisamos primeiro converter o quilograma em gramas, porque nossa massa molar é dada em termos de gramas. Portanto, quantos gramas temos por quilograma? Bem, temos 1.000 gramas para cada quilo. E aí, você multiplica esses dois, isso vai lhe dar o número de gramas que temos de glicose, que seria 1.520. E se você tem a massa na unidade de gramas, você pode, então, dividir pela massa molar. Ou você pode tê-la multiplicando-a por moles por grama. Para cada mol de glicose, temos 180,16 g de glicose. E isso vai nos levar a 1,52 vezes 1.000, que é igual a esse número, que é o número de gramas de glicose que temos. E, então, nós vamos dividir por 180,16. E temos esse número. E se olharmos os algarismos significativos, temos três algarismos significativos aqui. Temos cinco aqui, mas queremos arredondar para três algarismos. E só isso será 8,44 moles de glicose. Então, os nossos quilogramas se cancelam com os nossos quilogramas. Nossos gramas de glicose se cancelam com os nossos gramas de glicose. E ficamos com 8,44 moles de glicose. Moles de C6H12O6. E nós terminamos. E aí, conseguiu entender toda a nossa resolução? Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Connections Ajudar. Ajudar a La Siongela Pheose Fred Accuadência Carolina Treasure aded Ajuda